Eu sou o Luiz Henrique Vigo, sou engenheiro agrônomo e sou do Grupo Bom Jesus de Mato Grosso. A Biotropia é uma empresa parceira do Grupo Bom Jesus. Nos comissão dos trabalhos já tem acho que três safras e já são nossos fornecedores já uma safra. Os produtos deles têm nos entregado o que a gente espera de performance. E visitar aqui a sessão de pesquisa agregou bastante no time técnico, porque a gente conseguiu ver realmente o potencial de alguns produtos que a gente ainda não utiliza, comparar o que a gente já tem no campo com o que está aqui, está muito condizente. E gerar uma expectativa positiva para o que está a ser lançado, o que está por vir. Acho que um fator diferencial que eles têm é realmente olhar os produtos além do micro-organismo, mas também pensar em relações simbióticas e funcionalidade. E é isso que tem tornado o manejo mais eficiente. Tudo bem, meu nome é Eduardo Moreira, sou da Giração Agrícola. Estou muito impressionado pelo que eu vi aqui na Biotropia hoje. Uma proposta que eu achei que não ia ver na minha vida profissional, que é a substituição do químico pelo biológico. São propostas interessantes e que vão agregar muito na agricultura brasileira. Meu nome é Juliano, sou consultor na região de Primavera do Leste. Atendo a região ali de Santo Antônio do Leste, Novo São Joaquim. E hoje estou aqui presente na área experimental da Biotropia, onde a gente veio conhecer as biotecnologias para controle de nematóide, pragas e doenças que estão atacando as grandes culturas para nós do Mato Grosso. Soja, milho, algodão e feijão. Obrigado a Biotropia pela grande oportunidade de estar por aqui hoje. Olá, sou o Pedro, Pedro Filho, do Grupo Bom Futuro. Trabalho em uma das unidades do grupo. Fui convidado aqui à visita à Biotropia. É uma empresa parceira que a gente está iniciando trabalhos com eles, em testes. Agradeço aí pela visita, a experiência, foi muito legal. Conheci pessoas de outros grandes grupos, conheci consultores que veio com a gente. É uma oportunidade ímpar. E parabenizo aí a Biotropia pelo centro de pesquisa de vocês. Muito bom. Gostei muito a interação que a gente tivemos com vocês na parte da pesquisa aí. Desde o inseticida, um fungicida, essa casa de vegetação. Estamos abertos aí a fazer ensaios com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Tchau, 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 tchau.